Oi meus amigos, voltei pra tocar uma música pra vocês, espero que vocês gostem. Ela se chama Nossa Canção, de Roberto Carlos. Olha aqui, preste atenção, essa é a nossa canção. Vou cantá-la, seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor, nosso amor. Veja bem, foi você, a razão e o porquê, de nascer essa canção assim. Pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou. Pra me tirar da solidão, e até você voltar. Meu bem, eu vou cantar, essa é a nossa canção. Veja bem, foi você, a razão e o porquê, de nascer essa canção assim. Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou. Pra me tirar da solidão, e até você voltar. Meu bem, eu vou cantar, essa é a nossa canção. Beijo grande. Tchau, tchau.